Olá pessoal, estamos na nossa quinta semana da disciplina Geometria Plana e Desenho Geométrico e nessa semana tem um marco aí porque ela dá início a segunda parte da disciplina que é relacionada ao desenho geométrico. Eu disse para vocês logo no início da disciplina que a gente faria aí uma divisão, tratei inicialmente dos primeiros conceitos mais relacionados à Geometria Euclidiana Plana e agora nós vamos para a parte do desenho geométrico em que a gente vai se dedicar às construções geométricas, só que claro elas não só construção pela construção, mas a gente vai procurar justificar o porquê que aquelas construções são válidas, os passos que eu tomo no processo de construção e para isso eu vou usar muito do meu fundamento vai ser justamente a Geometria Euclidiana Plana. Então nessa semana nós teremos as construções elementares, aquelas que a gente vai usar com bastante frequência, perpendicular, paralela, mediatriz, bissetriz, transporte de ângulo e depois a gente vai passar algumas construções um pouco mais mais bonitas, digamos assim, menos básicas, mas aquelas que a gente vai inclusive fazer associações, então nós vamos ver expressões algébricas e transformações geométricas na sequência. Tá certo? Espero que vocês gostem aí das construções e resgatem o seu compasso no trabalho do desenho geométrico.